Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um videozinho de comprinhas. Acabei de chegar e eu acabei de fazer essas comprinhas na Lider e eu fui lá e tava um monte de coisinha na promoção e eu tive que trazer, não tinha como. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Deixa eu ver assim primeiro. Ó, comprei esse macacãozinho, ele abre aqui, ó. Olha que lindinho. R$19,99. Bem coloridinho, de alcinha. Olha meninas, eu achei ele bem lindinho, agora pro verão, né? Comprei o tamanho M, já da Nelitícia. Não tinha o G, senão provavelmente eu teria trago o G, mas eu trouxe esse e eu gostei. Achei bem baratinho, R$19,99, né? R$20. Um macacãozinho, né? Achei que valeu a pena. Comprei esse chinelinho pra ela, da Moranguinho. É Moranguinho Baby, né? Paguei R$19,99 e eu trouxe o tamanho R$19. Ele tem cheirinho de morango. É uma delícia, ficou lindo, uma graça no pezinho dela. Lindo, lindo, lindo. Eu adorei. Comprei esta blusinha. Ainda tá grande, eu acho, né? Ainda tá grandinha nela. Porque é tamanho 1. E eu paguei R$15,99 nessa blusa. Olha, gente, que linda essa blusa. Eu fiquei apaixonada por ela. E a Letícia tá ali fazendo besteira. Letícia! E eu achei linda essa blusa, gente. É toda bordada esse coração de paitê. Fiquei encantada com ela. Aqui é a bordadinha escrito Love. Achei linda. Também lá na Líder. R$15,99. Tamanho 1. Linda, linda, linda. Achei. Gostei muito. Comprei essas duas meiazinhas. Paguei R$8,99. São duas meias da Minnie. Eu amo a Minnie. Essa vem toda vermelhinha. E essa é toda de lacinha. E elas são antiderrapantes. Que agora a Letícia tá começando a engatinhar e ficar em pé. É um perigo. Então não pode ficar de meia normal. Senão ela vai escorregar. Aí eu trouxe a essa antiderrapante. Trouxe o tamanho G. Que vai do 17 ao 20. Aí eu comprei também esse conjuntinho. Essa batinha da Minnie vermelha. É linda. Aqui ela é toda de veludinho. Uma graça. Junto com a calça. Tá vendo? Junto com a calça comprida. Tamanho G. Da Jana Letícia. E eu paguei nesse conjuntinho R$29,99. Também achei que foi um bom preço, né? Por ser duas peças e com uma calça. E essa batinha tão lindinha. Eu achei que valia a pena. E como eu sou louca, apaixonada da Minnie. Todo mundo já sabe que vai ser o tema da festa dela. Eu tive que trazer. E outra coisa bem legal, gente. Foi esse joguinho aqui, ó. Que eu já abri. A Letícia já tava brincando. Tá? Vem esse. Vem assim. E aqui vem um... Mordedor que tava com ela. Vou pegar ali pra vocês estarem vendo. Deixa eu ver pra vocês verem, ó. Veio esse chocalho. Veio esse telefone que sacode aqui, tem bolinha. E aqui ele faz barulhinho na hora de girar. Veio esse carrinho que faz... Aqui aperta, faz buzina. E esse aqui a gente aperta, ó. Vira a carinha lá em cima do urso. E o mordedor. Cadê o mordedor, filha? Da frutinha. E olha só, meninas. De R$34,99. Olha quanto que eu paguei, hein. R$9,99. Olha lá, o chocalho tá na mãozinha dela, meninas. Ela já tá ali fazendo besteira, ó. Deixa eu pegar o chocalho ali pra gente ver. Mostra pras meninas, filha. O chocalho, mostra, filha. Deixa elas verem, ó. Foi esse chocalho de frutinha. Ela tá querendo. E aqui, ó, tá vendo? As frutinhas são todas, as pontinhas, ó. Tudo molinha. E elas têm umas... Vê se dá pra ver, tá vendo? Umas bolinhas. Não, filha. Não pode pegar. E ela tem umas... Volta pra lá. Ui! Ela tem umas bolinhas, né? Umas texturas. Pra criança tá mordendo. E ela ficou encantada. Ela adorou. Então, são quatro peças, né? Esses três, mas o chocalho que tá com ela. Por 9,99. De 35, eu achei que valeu muito a pena. Foram essas comprinhas de hoje, meninas. Espero que vocês gostem. Um beijo. E tchau, tchau.